Olá pessoal, o meu nome é o Ant e sejam bem vindos a mais um Modos à Sexta Ora bem pessoal, antes de mais, se vocês perderam o primeiro vídeo de Modos à Sexta porque eu sei que muitos de vocês perdem, cliquem nesta anotação que vai aparecer alguros no ecrã A sério pessoal, vejam o modo, que é um modo bastante engraçado, eu não vos vou dizer qual é mas vejam, a sério, vale a pena, é um modo bastante divertido e também é simples O modo de hoje chama-se Defenders of Steve e basicamente como o nome diz, são defensores do Steve neste caso o Steve somos nós, para quem não sabe, o Steve somos nós porque para além da skin estar alterada o nosso boneco irá para sempre chamar-se Steve, apesar de vocês terem um nickname ou uma alcunha vai ser sempre Steve, por isso vamos lá ver o modo Ok pessoal, bem, este é um modo bastante grande, não é assim tão grande como eu estou a dizer mas é um modo bastante engraçado e que acho que vocês vão gostar muito por isso é assim, chama-se Defenders of Steve e Defenders of Steve são defensores do Steve, obviamente, né e bem, eu vou-vos mostrar o primeiro defensor do Steve vão precisar de dois blocos de iron para o primeiro defensor e uma head que neste momento a textura ainda não está bem acabada, é a cabeça do Steve, se eu aposar aqui vocês podem ver que é a cabeça dele, mas a textura assim na mão ainda não está muito bem acabada e faz assim, depois para nós fazermos o nosso primeiro defensor que é o Cavaleiro precisamos de dois blocos de iron e uma cabeça de Steve e vai-nos dar o Cavaleiro o Cavaleiro é um bocado burro pelo que parece eu acho que ele vai para ali para baixo, não sei mas o primeiro Cavaleiro é tão forte como um Iron Golem deixem-me só fazer spawn aqui, deixem-me ver de um Creeper, digamos onde é que está aqui os ovinhos do Creeper ok, aqui estão os ovinhos do Creeper, se eu fizer aqui spawn de um tenho que o atacar, não? não, não deve fazer nada ao Creeper não deve fazer nada ao Creeper, deixem-me ver o Zombie acho que ele não faz nada ao Creeper porque o Creeper só ataca com explosões por isso não faz nada, não é que está aqui o Zombie ora bem, onde é que eu vou metê-lo aqui e podem vê-lo ele a bater no Zombie mas parece que é um bocado burro, não é? não sei se como é de dia ele não o ataca, deixa eu fazer aqui spawn de outro ok, ah, olha lá dar-lhe viram? tem a força de um Iron Golem embora tenha menos damage do Iron Golem ou seja, se eu lhe der 1, 2, 3, 4 hits ele poderá nos dropar uma espada de madeira ou 4 Iron Ingots o que não compensa nada para a receita que foi preciso fazê-la passando ao seguinte ora bem pessoal, passando ao segundo o segundo é o Archer ou o... como é que se diz? o Arqueiro e iremos precisar de 2 Wooden Planks seja de que cor irá funcionar e adicionar a Steve Head e vai-nos dar o Archer o Archer, se eu fizer agora spawn de um Zombie não é que anda aqui, pronto spawn de um Zombie não é que ele anda, pronto este é Burras, vai logo aqui para o escuro acho que, não sei se ele procura o escuro mas vocês podem ver que ele ataca o Zombie e ao fim de... quantos hits? ao fim de... pá, em uns 6 hits acaba por matar eu acho que este mob se nós o matarmos poderão ver que ele nos irá dropar uma seta o que não é mau para a receita que foi se vocês quiserem fazer uma farm de setas estão à vontade só precisam de 3 blocos de dirt e 2 blocos de madeira para fazer uma farm de setas infinitas embora eu ache este mob assim um pouco inútil apesar de ter a vantagem de ter um arco o damage que ele tira não é assim muito bem pessoal o próximo defensor do Steve é o Mago e o Mago pode ser feito assim é o que talvez tenha mais recursos não, não é o que tenha mais recursos mas deste desta cabeça é porque nós temos um que é a Tier 2 é a evolução deles que eu já irei referir a seguir mas para fazermos o Mago precisamos de um bocado de glowstone e de um bocado de nether brick metemos a cabeça do Steve e irá nos dar um Mago o que este Mago faz é atirar bolas de fogo se nós fizermos spawn de um zombie pá, acho que foi muito longe do zombie temos que fazer um pouco mais perto dele se eu agora fizer spawn dele aqui vocês podem ver que ele lhe atira bolas vocês não me estão a ver porque está um bocado longe mas se eu fizer spawn dele aqui não ah pá a sério vamos meter isto de noite não, não, não já lhe está a atirar olha as bolas de fogo bolas de fogo o Mago o Mago o Mago sim o Mago atira bolas de fogo o que eu acho que é bastante bom embora não tirem assim muito damage mas não podemos estar à espera de muito destes defensores porque a evolução deles esta aqui é a primeira é a primeira etapa deles deixa-me só meter de dia odeio fazer móis reviews à noite e nós podemos ver que ele só lança bolas de fogo se eu matar ele vai nos dar um pau o que não é assim muito útil a não ser queiram fazer uma forma infinita de paus passando para o próximo ok pessoal o próximo não está explícito no fórum nem sequer é referido eu é que por acidente encontrei-o e aí se fizemos um bloco de glowstone e um bloco peço desculpa de lã branca e fizemos a cabeça do Steve vai nos dar este eu não sei eu dei até umas letras assim quando é feito spawn do tipo de das estantes não está referido no fórum por isso eu não sei o que é duvido que seja ainda um beta que tenha sido referido ou então a thread do fórum o post do fórum não está updated se eu matar vamos lá ver o que é que ele nos dá dá-nos um livro bem se vocês quiserem é uma forma não eu não vou dizer isso mas não é referido por isso é um mod um mod um mob ainda por descobrir estou por acaso estou curioso para saber o que é que ele faz nem tentei para ver se eu fazia alguma coisa será que ele nos pode encantar espadas ou coisa assim olha até que nem era-me nada uma má ideia deixa-me só meter aqui a cabeça do Steve e será que se eu fazer com a minha espada ou se eu der se pôndo um zumbi aqui hum este mod parece ser pacífico não sei se não sei mesmo não sei qual é que é o objetivo dele mas agora vou matá-lo porque eu quero o meu livro ele roubou-me o livro e vou reportá-lo olha nem me deu agora ia reportá-lo à polícia mas pronto vamos passar para o próximo ora bem pessoal o próximo e último destes níveis é o assassino e pode-se fazer com dois pedaços de wool e com uma Steve Head e iremos ter o nosso assassino este assassino atira faquinhas pequenas como vocês podem ver se eu puser aqui o mod vocês podem ver que ele atira literalmente as facas peço desculpa mais uma vez ele literalmente atira as facas aos zombies ou a qualquer mob e eu acho que é bastante bom para os recursos que toma olha ele a correr também olha corre pelos vistos gosto bastante das texturas destes mobs todos por acaso gosto este aqui parece mesmo o o gajo dos Assassin's Creed eu não sei o nome pessoal porque eu não sou nunca joguei Assassin's Creed não sei o nome mesmo mas é muito parecido com ele e corre a uma velocidade muito 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 grande e atira as facas mas agora vamos lá ver o que é que ele nos dropa acho que nos dropa uma faquinha pequena exatamente será que nós podemos atirar as facas deixa-me só tirar de creative olha ai ele envenena ai Jesus cheio a morrer ai que caraças filha da mãe envenena atirar facas olha não sabiam por acaso não estava explícito no fórum mas será que nós podemos atirar as facas olha até eu acho que tenho aqui as facas para não estar envenenado eu acho que tinha aqui eu tinha visto há bocado aqui será que está mais para aqui para baixo olha aqui está ela será que nós também podemos atirar as facas ora isso mesmo deixa-me lá ver podemos atirar as facas muito fixe o apelogista o zumbi estava preso ali mas podemos atirar as facas o que talvez possa ser bom para substituir o arco nunca se sabe se vocês querem ser assassinos ou não agora passando para o segundo nível destes mobs ok pessoal agora o nível 2 destes mobs é um bocado mais toma um bocado mais recursos e faz assim depois de feito acho que as peço desculpa pessoal eu hoje estou cheio de tosse não sei o que é que se passa mas acho que se faz da mesma maneira a única vantagem que eles têm de ser nível 2 é que são mais poderosos e têm texturas diferentes o que acho que são melhores por isso vamos lá ver ora bem vemos aqui o knight acho que deve ter mais deixa eu lá ver o que é que ele faz e este corre ou seja tem o mesmo damage com o iron golem ou se calhar ainda mais e corre quando vê o mob a textura dele também é muito melhor para ser sincero curto mais esta textura vamos lá ver quanto tempo é que ele demora a morrer 4 5 6 6 hidropones 4 blocos blocos não ingots de iron eu gostei deste até nem é mau demora mais a morrer e deve tirar mais damage porque diz que o nível 2 tira mais damage por isso o nível 1 deste tirava o mesmo com o iron golem este deve ser ainda pior e vamos passar para outro bem vamos passar para o arqueiro que deve ser feito da mesma maneira também eles não explicitam no fórum só dizem como se fazem os primeiros mas eu calculo que deve ser a mesma coisa se é só o nível 2 deve ser exatamente a mesma coisa por isso se eu puser aqui exatamente o arqueiro até parece melhor e se calhar até tira mais damage do que o outro primeiro por isso vamos lá ver 1, 2 e caraças este este dispara muitas manchetas ao mesmo tempo por isso já vejo o porquê de ser tão no fórum dizer que é tão poderoso para além de parecer mais fixe eu gosto bastante das texturas dos segundos parece a cabeça do Steve mas mais retexturado e com capuz e tal muito fixe mesmo vamos lá ver o que é que ele dropa se nós o matarmos dropa-nos uma seta também ou seja se vocês quiserem fazer uma farm infinita não não vou dizer outra vez já está a ficar velho mas é eu acho que as drops deles os drops o que eles deixam cair devia ser mais mais recompensante e não uma coisa assim tão simples por exemplo olha toma lá toma uma seta né mas pronto vamos passar para o próximo bem vamos testar a ver se aquele desconhecido que eu há bocado testei também tem o nível 2 vamos lá ver ora também tem o nível 2 com uma textura um bocado mais amaricada eu não devia ter dito isto para ser sincero é uma textura não gosto muito desta textura preferia a do primeiro não sei não fala nada deste mob nos fóruns não sei o que é que se passa de certo deve haver mais outros mobs que não estão especificados no fórum vamos lá ver o que é que ele dropa se também nos deve dropar um livro e vocês podem reparar que eles têm gravidade não me dropou nada olha este é forreta não dropa nada mas não está explícito no fórum embora devesse estar para nós sabermos o que é que ele faz passando para o próximo ok pessoal o próximo vai ser deixem-me ver acho que é o mago exatamente o mago nível 2 de mago vamos lá ver a textura dele olha não funciona pelos vistos olha vocês podem ver que a textura deste é azul por causa dos diamantes mas pelos vistos o mago não tem o nível 2 o que é um bocado de pena vamos lá ver se o assassino tem o nível 2 eu acho que tem exatamente tem o nível 2 e tem uma textura melhor parece e cara aqui corre muito olha para ele a correr às voltas parece retardado mas pronto não sei o que é que ele está a correr às voltas um bocado estranho o comportamento dele será que se a partir isto ah olha parou mas já tinha parado antes vamos lá ver como é que ele reage aos mobs ver quanto damage é que ele tira ah não o zombie parece-me não estar a tirar damage nenhum acho que faz a mesma coisa com o outro para ser sincero deixa-me só ver o que é que ele dropa olha olha agora deu-me eles envenenam deu-me slowness pelos vistos deu-me slowness deixa-me só ver se deu mesmo ainda estou ainda estou poisoned por isso eu vou só morrer pessoal e já volto ora bem pessoal já estou de volta acabei por morrer com os emvenenamentos mas é assim pessoal se gostaram deste modo por favor não se esqueçam de deixar um like pessoal eu tive muito trabalho com este modo eu meto muito esforço nos meus vídeos porque eu quero que vocês tenham o melhor conteúdo possível eu não gosto de fazer coisas assim à balda eu gosto das coisas organizadas e que vocês gostem imenso por isso se vocês perderem um segundo do vosso tempo para deixar um gosto para retribuir digamos assim o favor seria ótimo pessoal se vocês também quiserem ajudar na divulgação do canal favoritem o vídeo e se gostarem imenso não maralhem-me sempre nesta parte se vocês quiserem ajudar na divulgação do canal partilhem o vídeo e se gostarem imenso favoritem o vídeo não se esqueçam também de comentar com modos que queiram que eu veja como eu disse no outro modo eu sei que vocês querem modos grandes mas neste momento em tempo de aulas não irá dar por causa dos meus horários que foram alterados assim à última da hora e eu fiquei sem tardes livres e só sai às 6 horas da tarde por isso é bastante complicado para mim por isso é assim pessoal se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de fazer o que eu vos pedi por favor e é isso se vocês também quiserem ver o modo estará na descrição como sempre e é mesmo isso pessoal o meu nome é o Ant e vejo-vos na próxima PEACE Tchau 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 Tchau